Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vou fazer um videozinho aqui rápido pra vocês, gente, porque essa semana, hoje é sábado, né? Vou mandar esse vídeo aqui bem tempo real pra vocês. E essa semana, gente, foi uma semana que eu pensei muito em desistir do canal e não grava mais vídeo, porque eu não sei o que acontece com o meu canal. Eu tenho mais de 26 mil inscritos no canal. Gravar vídeo, gente, dá trabalho. Os meus vídeos não são vídeos fáceis de gravar porque tem que editar, eu coloco música, eu acelero. Gente, eu coloco todo o meu maior carinho nos vídeos, gente, de verdade. E nem 10% das pessoas estão assistindo meus vídeos. Eu acho que nem 5% das pessoas, dos meus inscritos, estão assistindo meus vídeos. E eu ainda tenho, acho que, dois vídeos gravados pra semana que vem. Eu ainda tenho dois vídeos gravados pra semana que vem. Seu sapato, o monte, eu já pego, tá? Peraí que eu vou botar tiro. Peraí, só um pouquinho, gente. Vem comigo. E aí, gente, que eu ia dizer nem 5% das pessoas estarem assistindo meus vídeos. Então, tipo assim, é um trabalho cansativo que não tá tendo muita recompensa. Já pensei muitas vezes em desistir antes, mas eu falo assim, ah, eu vou gravar... Vou gravar e vou deixar aí pra, sei lá, se talvez um dia eu precisar. E não sei, gente. Hoje eu tô aqui refletindo muito, pensando muito. E tô chateada, gente. Não vou falar pra você que eu não tô chateada, porque seria mentira. Um trabalho que você grava, 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 dita, dita. E eu não sei se é o YouTube que não está mandando, assim. Eu tô fazendo um desabafo real pra vocês, assim. Desabafo, assim, bem real. Se é o YouTube que não está mandando, ou se é vocês que não estão gostando dos meus conteúdos. Mas, infelizmente, a gente não tem outro conteúdo pra mim pôr aqui. Esse é o conteúdo da minha vida, é o que eu posso gravar, é o que eu posso pôr. E eu não sei se eu vou continuar de verdade com o canal, gente. Tô muito... Assim, gente. Se vocês quiserem, gente, faz um vídeo fazendo... Coloca perguntas aqui pra mim fazer mais um vídeo pra vocês, né? Pra ir na sexta-feira que vem. E depois eu não sei, gente. Eu vou pensar mesmo, né? Pode ser que agora eu esteja nesse clima... É que é essa semana todinha, gente. Muito desanimado. O YouTube tá bugando muito os meus vídeos. Não sei, sinceramente, se é ele que não tá mandando pros inscritos. Ou se é vocês que não estão assistindo. Ou não estão tendo tempo. O que que tá acontecendo? Mais um vídeo. Um canal que tem 26 mil inscritos. O vídeo que eu lancei ontem teve 200 visualizações, gente. Então... E foi um vídeo que eu gravei e editei. E foi trabalhoso, gente. Então é isso, gente. Passei isso pra fazer esse desabafo pra vocês. Tô chateada. Porque quem grava, gente, sabe o trabalho que é editar. O trabalho que é você tá ali gravando. Às vezes você deixa de fazer suas coisas pra gravar. Meu vídeo, gente. Meu canal, eu acho que já tem 500 vídeos, gente. De... Dois anos e meio até agora, gente. Agora que vem me bater aquele desejo mesmo de desistir do canal. E eu tô fazendo esse vídeo pra se por acaso eu sumir ou que vocês souberem, gente. Porque eu tô desanimada por causa disso, gente. Não por causa de nada. E eu não vou mentir que é por causa de outra coisa. A verdade é porque desanima, gente. Desanima. Você gravar, gravar, você ter... Fazer as coisas certinhas. E você vê que as pessoas não tão assistindo. Então... Não adianta você ter muitos inscritos e não ter visualização, gente. De verdade. Tá bom? Então é isso aí, tá? Tô colocando esse vídeo aí pra... Vou falar isso pra vocês. Eu tô com vontade de chorar porque eu tô chateada essa semana. É o meu trabalho, é o meu sonho. Sabe? Quando você tem um sonho que você vê que... Não vai mais a certo. Que por mais que você esteja tentando, tentando... Não tá indo pra frente. E eu fico chateada de verdade com isso, tá? Tá bom, gente? Se vocês quiserem que eu ainda faça um vídeo respondendo perguntas... Deixem perguntas aqui que eu posso fazer ou uma live hoje à noite... Ou... Se tiver muitas perguntas... Eu faço um vídeo pra sexta-feira que tem. Que ainda tem dois vídeos gravados. Um pra segunda e um pra quarta. Aí eu não sei se na outra semana... Vamos ver, né, gente? Se talvez o YouTube queira... Notificar. As pessoas assistiram que... Mas eu tô desanimada. Se eu sumir, vocês já sabem, tá, gente? Pode ser que eu suma por um tempo. Volta. Minha cabeça agora tá... Desse jeito, tá? Foi só um desapafinho aqui pra vocês, tá? Ó. Quero desejar pra vocês um sábado abençoado. Uma semana abençoada. Cheio da presença do Senhor Jesus, tá? Beijo. Manda beijo, Heitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.